o que rapaziada vou tirar o capa corrente aqui e para mim lubrificar a relação e vou ensinar vocês hoje também trocar pastilha velho como é que faz para trocar que muita gente pergunta e também muita gente também não sabe como é que faz então no vídeo de hoje vou ensinar tudo para vocês aí vocês vão ver que não tem segredo e eu vou mostrar uma parte aí mas eu vou fazer só depois que eu lavar a moto é que a moto tá todo mundo não vocês podem ver e adivinha qual moto que tá aqui também esse monstro aqui ó do papai doug ali então mano se você não inscrito se inscreve no canal aí beleza deixa seu like compartilhe os dois aqui ó é um efeito se inscreve no canal mas se você não for inscrito e acompanha o vídeo aí mano E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau E aí, rapaziada, ó Vou ensinar vocês aqui como é que troca a pastilha Não tem muito segredo, ó Tem esse parafuso aqui É pra cá ou pra lá? Eu esqueci, velho Horário Você tá apertando se você subir Até pra cá Isso Tem o parafuso aqui Tá ensinando a trocar, não sei nem como é que tira o parafuso Meu amor do cachorro Acho que se eu fosse chegar na mão um pouquinho ela tá apertando Ela tá pegando aberta ainda É aí, ó Hoje quem tá de câmera meio aí é o DougBH Meu link da descrição é o do canal dele, beleza? O cachorro foi na puta Tá parecendo uma areia ligada na lenta Você pode falar o nome do senhor pra gente? Irineu É, tá bom Nossa Não tinha nada de partilho aqui, velho Isso é louco Você não tem um carrinho pra levantar, não? Cavalete, né? É Precisava, viu? Olha que a trem é tão barata, Daniel Sem algo, vou comprar um mercadete Vamos ver, tá? Olha aqui pra você ver Eu tinha que montar Vou colocar um calço aqui, ó Uma bucha que vai? É, porque o calço aqui ontem quando eu tirei o parafuso quebrou Vou colocar um pedaço de câmera de ali, ó Tipo uma borracha O que tinha era uma borracha É, tipo uma borrachinha Tipo um retentor Estourou, né? Vou colocar um pedaço aqui Vou colocar um pedaço ali também Essa foto cara tem me dado a parte da cara do TV Aí eu não dói Não dói a moral É a mesma É ela Tá parecendo E já me teceu isso Eu vou comprar o mesmo cara Toda vez que eu vou comprar Ele não dá a partida errada Aqui, ó O fortezinho da partida Aí ele tá com tudo E a parte da errada Tá com tudo E a parte da errada Me dá, Nibê Me dá aí Me dá pra aflecar, né? Me dá aí a outra Você sabe por que aqui, ó? Me dá aí a outra Não, a véia Ela não pode ter esse dentinho aqui, não Pra cima Aí, rapazada Voltei aqui, velho Tive que ir lá trocar a partida Porque a partida veio errada Aí eu comprei a certa A outra lá tinha dois dentinhos em cima Aí pra trocar É aqui, ó Chave 8 Pra quem não sabe, ó Tirou aqui o parafuso Já troquei de câmera mesmo O câmera mesmo que tá aqui agora Que é o Jonathan O canal dele também vai estar na descrição Na moral pra nós Descai, hein? Mais 11 inscritas aí Vai bater 800 Se inscreve no canal dele, ó Segundo link da descrição Porque o primeiro Papai teu que tava me ajudando aqui Eu tinha falado que era o Biba 11 inscritas, hein, rapaziada? Calma, se liga pra lá Sei lá Eu não sei o ângulo dela, não Mas eu sei o ângulo dela, né? Deixa ela mais alta Mostra aqui pro pessoal Tirei aqui a partida Mano, eu dei com esse papel agarra aqui Toda vez que eu não trocar Vem com cola, né? Essa aqui é agarrada Vem com cola É Eu tenho que deixar com papel Vou deixar pra aí, ó Sai depois junto com o som, né? Ah, mas esse aqui incomoda Eu vou tirar E o outro não cola Por que, Certo? Ah? E esse daqui não cola, ó Não cola? Só um É porque ele ficou virado Aí do outro lado Ah, tá, entendi A cola ficou de um lado Agora deu pra entender Aqui, ó Pega aí Vou posicionar a câmera assim Deixa o ar, vem cá É, vem aqui Ar, vem mais pra cá Pessoal, vem aqui, ó Aqui, ó Vou colocar primeiro essa aqui A outra aqui, ó Tem um suportezinho Que é bom colocar Colocou aqui, ó Puxou a pinça Encaixou aqui Certo? Tem um encaixezinho ali, ó Você vai sentir quando ela encaixar Pronto, encaixou Fez pra linha Porque encaixou Ó, o parafuso Pra ela não sair do eixo Beleza Empurrou a pinça pra lá, velho Aqui, eu vou ter É, você filmou sem o microfone Aqui conectado? É, sim Ah, tá É só que não tá com o outro Aqui, velho Vou ter que empurrar o pistão Que tá muito pra Calma aí Aqui, vou ter que aliviar a pinça pra lá, velho Gosto de aliviar pra daria, ó Tá aí, ó Por quê? O que ele pegou? Ela veio muito pra cá? É, se na outra Outra Não vai encaixar É Dá um pause aqui Só pra me aliviar O pistão Já, já, olha o que vocês viram Em cima? É, rapaziada Ela já aliviou a pinça aqui Aqui, ó Encaixa Puxou aqui pra não voltar Encaixou aqui, mano, ó Pronto, encaixou lá, ó Certinho Desse lado tem suporte, não? Não, é verdade Tem suporte Já até esqueceu Tem suporte também, rapaziada Dos dois lados Dos dois lados Tem o suportezinho aqui, ó O cachorro Pode colocar Agora Cachorro lá Tá escrito aí Aí fica assim, ó Cachorro apartilha aqui Cachorro outra aqui Parafusou Aí antes de você fechar O parafuso aqui Dá uma bombeada no freio Pro pistão encher Ó o pistão Cachorro É pra tirar a folguinha Que tem Bombou o freio Pronto Ficou duro, não ficou? Aí depois ficou duro Pode fechar normal De boa Pronto Freio tronchado, mano Novo, novo, novo Novo Freadíssimo Daquele jeito É isso aí, mano O vídeo foi esse aí, ó Ensinando vocês aí Como é que troca a partilha Cara, aqui Tá falta 11 inscritos Pra bater 800 inscritos Se inscreve lá É o segundo link da descrição Ou do canal dele Na moral, mano Vai lá que o canal dele é top Se vocês gostam de grau Como eu não sei ainda É o canal dele aqui, ó E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu, é nóis Bate na câmera E é isso aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal